Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como customizar uma causa diferente, eu sei que parece que não é todo mundo que gosta, tem assim um percentual que gosta desse tipo de customização, vamos dizer assim, né, que é transformar uma causa, a causa já tá bem assim, transformadinha, mas a cliente ela enxergou aqui com essa vermelha daqui, ó, tá vendo? E aqui pra ela, ela tá apertada, aí ela me falou, tira esse cos e coloca ele pra mim aqui e tira esse cos dessa calça, primeiro tirei esse, né, pra mim colocar ele aqui, ó, e vim com esse cos que estava na calça, pôr aqui em cima, olha aqui. É uma coisa diferente, né, que de vez em quando eu faço, é jaqueta que eu coloco detalhe, que tá rasgada aí, transforma em, coloco em tecidinho, até tem uma ali que eu vou te mostrar assim que eu puder, eu não tenho, não tá com muita pressa, cliente, então eu vou fazer, talvez semana que vem eu vou fazer essa jaqueta, customizar ela. Aí o que que eu vou fazer? Ela tava toda cheia de historinha, assim, rasgada, o botão tava destruído, aí eu tirei, fiz um arranjo com a mesma cor de linha, aqui também tinha um rasgadinho aqui, eu fiz um sergidinho, deu uma carinha nova aqui pra um detalhe, aí o que que eu vou fazer agora? Eu arranquei as presilhinhas, ó, que tava aqui, e aqui eu vou deixar assim, só aqui em cima que eu vou deixar, como ela pediu. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, quando vocês forem desmanchar, tem que olhar se o pão tá prestando mesmo, que ele pode ter rasgar, mas não pode rasgar muito, né, aí eu vou fazer isso aqui, ó, costurar, tá vendo, todinha ela primeiro, porque essa parte aqui, ela tem elastano, e essa outra aqui não tem tanto, então tava ficando muito apertado pra ela. Então, são situações que a pessoa gosta, diferente, né, que é uma coisa mais, que às vezes você olha numa calça assim, você fala, meu Deus, por que é uma calça dessa? Pra mim fazer isso aqui, eu cobrei R$30,00 pra fazer, aí troquei o zíper, que tava estragado, que na hora que eu peguei, não prestei atenção, aí eu fui, tava desmanchando, que eu venho perceber que o zíper estava estragado. Aí o zíper, pra mim trocar, eu cobro R$15,00, olha a situação dessa calça, ela fica R$45,00. Aí ela deu um chorinho e tal, traz o zíper pra mim, e aí eu dei um descontozinho pra ela, né, mas tem que pensar, eu perguntei pra ela, vale a pena se mexer, porque não vai, não fica barato, porque se tá mudando a calça, que é diferente, então tem que orientar o cliente pra ver se vale a pena, né, mas ela quer, porque quer, porque viu isso, não sei aonde, a gente, e ela quer a calça dela assim, então tá bom, então vamos fazer isso aqui, né. Aí, ó, aqui onde ela cortou, ela achou que era só cortar e colocar, aí ela viu que a coisa não era assim, né, aí ela veio aqui, aí, o que que acontece aqui, ó, eu posso colocar, como eu falei agorinha, pode colocar desse jeito primeiro, mas eu acho que é melhor colocar assim, ó. Aí eu aproveitei, fiz um surgidinho aqui, ó, pra ficar combinando com essa parte aqui, ó, aí agora eu vou apregar, ó, que ele vai encaixar aqui direitinho, ó, no jeans, aí eu vou mostrar lá pra vocês pregando, depois eu vou pregar a outra parte. Eu queria lembrar uma coisa aí, mas agora me fugiu da memória, né. Aqui, ó, tá bem rasgadinho, mas esse aqui fica até bonito, ó, quando eu começar a lavar mais, vai ficar bonito. Eu vou lá pra máquina e vou te mostrar como a gente vai fazer isso aqui. Aí eu vou aqui, ó, na costura mesmo. Eu tenho mania de costurar pra dentro da máquina, o certo é usar a mesa. Como eu peguei essa mania desde menina, então eu não consigo, eu ponho a saia na mesa ali, as coisas na mesa, mas quando eu vejo ela tá aqui dentro, ó. Aí eu avesso a calça, ó, deixei ela avessada pra facilitar. Eu vou em cima da marca aqui, ó, da costura, ó, tá? Se você tiver uma linha de pés ponto mais grossa, pode usar. Eu não tenho agora, nesse momento, eu vou usar essa aqui que tá chegando perto. Então, você dá uma leve puxadinha no coso, ó, não muito. E encolhe um pouquinho a parte de dentro, pra não ficar aquela calça debruçando. Na hora de desmanchar isso aqui, vocês têm que ter cuidado pra não cortar a calça. Assim, ó, não desmanchar as presilhas, essas coisas. Tá vendo como é que tá ficando? Aí você olha por baixo, como é que tá, se tá costurando, né? Ó, aqui eu vou fazer, e agora eu mostro a outra parte. Finalizar aqui e te mostro, tá? Vou passar a outra costura seguindo, e vou te mostrar fazendo a outra parte. Então, agora, olha, eu vou, tá vendo? Eu costurei, olha aqui, ó, como de baixo, ó, igualzinho. Se você tiver dúvida, é só você pra alinhavar, né? Quem quiser fazer a mão também, dá certo. Alinhava aquele pontinho atrás, com ponto decorado, né? Assim, com a linha de bordar, aquelas linhas de crochê. Fica bonito também. Aí vai de, da necessidade. Aí você vem, ó, aí você vai centralizar esse meio aqui, ó, tá vendo? Que é o meio da calça. Aí eu peguei a marca aqui, ó, tá vendo? Pra ele ficar aqui, ó. Aí eu vou, agora, venho e vi que ele encaixa direitinho, eu vou, coloco ele aqui. Bem na beiradinha mesmo. E aí, depois eu venho e coloco um botão aqui. E vou procurar costurar bem em cima da costura. Dá uma leve puxadinha no... Sempre olhando aqui pra não dobrar. A gente vai aprendendo a costurar, aprenda a colocar a roupa na mesa, não igual eu tô fazendo isso. Meio desse jeito meio que é errado, tá gente? Porque eu já me adaptei assim, então, quando eu vejo, eu estou fazendo. Tá vendo que vai encaixar aqui, ó, certinho, ó. Aí você vai dando uma olhadinha por baixo, se tá certa a costura aqui, ó. São detalhes, né, que a pessoa quer incorporar na causa, que eu acho que vai ficar diferente. Se você tiver aquela máquina de zigue-zague, você pode fazer um zigue-zague com a linha de pés ponta, assim, grandão. Fica dos mais bonitos. Você pode fazer assim, ó, tá vendo? Peraí que eu vou mostrar. Aqui, ó, você pode pegar e fazer... É, o que eu tenho essa máquina, mas é em casa. Então, eu uso ela mais pra trabalhar artesanato, com tecidos leves. Aí ela tem uns pontos zigue-zague bem grandão, assim, aí você põe uma linha, né, no mesmo tom e faz. Menino, fica uma beleza. Pô, deixa eu só finalizar aqui. Aí aqui, ó, tô finalizando, ó. É porque eu... Ó, tá vendo? Encaixa direitinho aqui, ó. Porque, na verdade, essa aqui tava muito apertada pra ela, o coisado embaixo. E esse aqui coube aqui, entendeu? Então, ela disse que é assim que ela queria, então a gente faz e fica bonito. Outra coisa também que você pode fazer é um crochê, assim, na beiradinha, ó, e depois pregar por cima aqui do outro cois. Fica bonito também. Isso é uma ideia, né? Então, você vem... Você confere aqui por baixo se tá tudo ok, ó, se não tá cuspindo, né? Cuspindo que a gente fala, é um termo que a gente usa, é porque fica saindo fora. Aí não pegou a costura de baixo. Aí a gente tem que limpar isso, voltar, desmanchar até se for preciso, desmanchar a peça e fazer. Agora eu vou fazer as presilha, ó. Isso aqui é só decorativo, né? Porque não vai usar, não. Aí como eu falo pras clientes, olha, não tem mosquitinho igual a indústria tem. É só, né, feito na reta mesmo. Quem, quem... Fica preso, bem preso. Se você costurar bem certinho, como eu tô fazendo, fica certinho aqui, já é o meio, ó. Aqui vai ficar no meio. Tá vendo o meio aqui? Então é aqui que eu vou costurar. E vamos embora aqui. Eu vou mostrar ela finalizada ali pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar ela finalizada ali pra vocês, tá? Agora eu vou continuar assim. Aí aqui, ó, continuando, né, é... Aqui, como é que ela ficou, olha. Ó, aqui, ó. Certinho, olha aqui, ó. Desmanchei, não vai, não ficou rasgando, ó. Né? Aí aqui, ó, tá vendo aqui na frente, quando foi desmanchada? Aqui se eu quiser fazer, eu vou ver com ela. Se ela quer que eu faça um vezinho aqui, assim, ó. Tá? O jeito que eu fiz aqui, ó. Aí eu coloquei um botão parecido com esse aqui, ó. Porque se ele não tivesse um botão parecido com esse aqui, eu ia ter que trocar os dois. Né? Aí o que que eu fiz? Ele tava rasgando, aí eu fiz um trabalho aqui, assim, tipo um remendo, mas não é remendo. Só pra esconder o pouquinho. Se o que for lavando, ó, e tiver muito aberto, na hora de botar aqui, ele não vai parar. Então, ó, aí eu juntei ele aqui e fiz um sergido grosseiramente, né? Ficou bonito. Porque aqui tem, aqui eu fiz também, olha aqui, ó. Você abre o zinho aqui, ó, tem. Então, incorporou, deu uma, né, fez uma diferença na calça, né? Então, a ideia é essa aí, que dá um certo. Vocês podem, desde que olha aqui, que é aqui também, que encaixa aqui, ó. Dá certinho tirar de uma bermuda. Porque esse aqui era da bermuda e esse era da calça. Então, ficou bonito. Eu gostei. E aí, vocês, o que acharam? Me fale aí, tá? Então, até a próxima. Tchau!